Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda Antes de mais nada, eu já vou pedir desculpa pela minha voz, eu tô com uma sinusite bem atacada Que tá, enfim, nem por isso eu deixaria de fazer um vídeo hoje É importante, enfim Se é a primeira vez que você tá aqui no canal, nunca assistiu, nunca viu, caiu de paraquedas Algum canal indicou, porque eu fiquei muito feliz recentemente que o meu irmão Adérico Simões indicou o nosso canal lá no vídeo dele Gratidão, meu irmão, gratidão por tudo Enfim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade Espero que o meu conteúdo seja agregador pra você, seja enriquecedor pra você Me dá uma oportunidade, já se inscreve no canal, já clica no sininho ao lado aí pra ser notificado toda vez que a gente subir um vídeo Por favor Pois bem, pra você que já é da família Devaneios De antemão eu já falo Venha, pegue uma carona comigo que a gente vai bater um papo legal hoje Pois bem Também antes de começar a falar, eu recomendo O ebook gratuito de educação mediúnica do Paulo Ludogero Tá aqui, o link tá na descrição do vídeo, tá? Clica lá, digita o seu e-mail, dá um ok Já vai abrir uma página com o seu ebook lá, bonitinho É só clicar, não tem erro, é muito fácil, tá? E é de graça Se o assunto te interessar e se fizer sentido pra você Você pode adquirir o curso Tá? Este sim é pago Legal? Pois bem O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre incorporação incontrolável Incorporação incontrolável Renato Às vezes a gente tá numa festa de criança E eu sinto que eu vou incorporar Já fui no hospital e senti que eu ia incorporar E eu não consigo controlar A entidade vem É esse tema que a gente vai falar hoje Entrando no incorporação incontrolável Vamos antes debater A pessoa que tem isso E se é o seu caso, meu irmão Eu peço muita atenção nesse assunto Porque ele é sério Como é que você Você é médium de umbanda, primeiro de tudo Onde você fez o seu desenvolvimento? Lá, será que você teve toda a orientação Que você deveria ter tido? Em que sentido? Muita gente fala No meu modo de ver De forma errada Que a entidade deve ser doutrinada Pelo médium ao chegar Imagina Nunca Na minha concepção Em hipótese nenhuma Uma entidade que se apresenta na umbanda Com um grau Um caboclo, um preto velho Um eixo, um marinheiro Um eixo menino O que quer que seja Só por ele ter este grau De entidade Ele já é anos luz Mais evoluído do que eu E do que você Dessa forma Quem tem que ser doutrinado De alguma coisa Somos nós e não eles Tá? Partindo desse princípio As entidades De luz O caboclo O caboclo O preto velho O eixo O baiano O boiadeiro O cangaceiro O eixo menino O cigano Ele sempre sabe Sempre sabe Sem exceção Ele sempre sabe A hora de chegar E a hora de ir embora Desta forma Desta forma Ele não vai Não vai Se apresentar Ou querer se manifestar Enquanto você está Jantando na sua casa Salvo Se ele tiver que dar Alguma mensagem Urgente Assim Alguma coisa A gente tem casos Eu conheço um caso Um preto velho Que se manifestou Na hora da janta Da família Para falar Que ele tinha que trabalhar Que o aparelho dele Tinha que ter casa Enfim Mas foi uma situação Específica Rara Não é uma coisa Normal Convencional Não acontece isso Todo dia O que pode Estar se encostando Em você Querendo se manifestar Pode ser um espírito Obsessor Alguns Obsessor Um trevoso Que encontre em você O campo Que ele precisa Para trabalhar E aí O que você deve fazer Uma reflexão Das suas ações Das suas atitudes Será que eu estou servindo Como um bom aparelho Mesmo Para a entidade Trabalhar Será que eu estou sendo De fato útil Ou será que eu saio Da sessão E praguejo Brigo Xingo Discuto O que será que eu estou fazendo Porque olha Eu quero bater forte Nessa tecla De que A entidade Não vem do nada Ela não Ela não brota Eu não vou estar aqui dirigindo E a entidade vai chegar Outra coisa Na incorporação É incontrolável Que é fundamental A gente citar Para você incorporar Você deve querer incorporar Mesma coisa Para a hipnose Por exemplo Você só é hipnotizado Se você quiser Ser hipnotizado É o teu livre-arbítrio Se você falar Não vou Ser hipnotizado Você não é Se você falar Não vou incorporar Você não incorpora A entidade Não vai te forçar Ou coisa do tipo Tem que ter É uma via De mão dupla A entidade Tem que estar na hora De ela se manifestar E você tem que permitir isso Por isso que Incorporação Incontrolável No meu ponto de vista É É complicado Veja Partindo do princípio Que se eu não permito A entidade não chega Salvo em exceções Que a gente já comentou Tem que dar alguma mensagem Alguma informação Importante Ok No normal No dia a dia Hoje por exemplo No terreiro Tem exceção de preto velho Todo astral Já sabe Que tem exceção de preto velho Ele não vai chegar Na hora que eu vou tomar Um café na padaria À tarde Não vai Ele sabe A hora que ele tem que chegar Claro Então Tudo isso Eu estou buscando Uma forma gentil De falar Para esse médium Que diz Ter essa incorporação Incontrolável Que ele deve Reavaliar As suas ações As suas atitudes Uma outra coisa Importante De se falar Eu busco Fazer bem O meu papel De médium Que é o mínimo Que eu faço Então eu busco Me cuidar Eu busco Estar com o meu pensamento Sempre elevado Eu não sou santo Sabe A gente fica bravo No trânsito Enfim Não vou entrar Nesse detalhe Mas dentro Da minha alimentação Eu busco Estar sempre Conectado Com o sagrado Sempre pensando Na importância Da sessão Enfim Fazendo os meus preceitos Dia de sessão Evitando carne Não comendo carne Tomando banho De ervas Então eu busco Fazer a minha parte Para que eu esteja No dia da sessão Pronto para trabalhar E nos dias Que não tem sessão Amparado pela luz Da entidade E desse jeito Algum espírito obsessor Algum trevoso Que pense Não vou usar Aquele cara ali Para fazer Uma brincadeira Uma chacota Ele não vai conseguir Porque eu tenho Todo o amparo Da espiritualidade Ao meu lado Ao meu redor E eu tento Ao máximo Fazer manter Essa luz Essa proteção Esse axé Essa força Em torno de mim Agora Se eu chego Do terreiro E já brigo Já discuto Já Meu nível Personal Já caiu demais E aí Eu dou mais campo Para esse espírito Trevoso Obsessor Chegar em mim E menos campo Para as minhas entidades Me protegerem Você percebe Como a culpa Não é de ninguém A culpa além de você Então meu irmão Se acontece isso com você Esse tipo de incorporação Incontrolado Eu oriento Que você Faça uma reavaliação Das suas ações Das suas atitudes Eu oriento Que você Converse De repente Com o seu dirigente Espiritual Eu oriento Que você Mude O teu Modus operandi O teu O teu jeito De agir Em que sentido Vê se você faz Realmente todos os preceitos Vê se você está Fazendo um banho De ervas Veja se você Realmente está Fazendo suas orações Uma meditação Antes de ir para o terreiro Ou mesmo lá no terreiro Entre mais em sintonia Com a espiritualidade Para que você Não permita Que qualquer coisa Chegue próximo a você Tá? Eu torno a falar Um caboclo Um preto velho Um Exu Não vai chegar na mesa Você está em uma reunião De trabalho Você incorpora o teu Exu Não 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 Imagina Não tem sentido Tá? Reavalie As tuas ações Reavalie As tuas atitudes Para que isso Deixe de ocorrer Tá? É fundamental Que você Busque se melhorar Como médico Tá? Renato E incorporação incontrolável No terreiro No terreiro É um pouco diferente Por exemplo Eu Renato Eu me considero Um médium maduro Se eu vou Em algum terreiro Visitar Eu normalmente Não incorporo Exceção Quando o guia-chefe Da casa Pede Para a gente Dar passagem Para a gente Assim são em algumas situações Só Não em todas Mas percebe Que pede para a gente Dar passagem Não é uma coisa que vem Que me derruba e acabou Não Não, 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 não Agora Vou defender também Se você faz tempo Que não vai no terreiro E começou a ir no terreiro Se sentiu bem Pode ser sim Que você tenha Uma sensação De necessidade De incorporar Urgente ali Porque a tua entidade Quer dar algum recado Ela quer falar Olha Gostei da casa Quero trabalhar na casa Enfim O que quer que seja Tá? Isso pode acontecer Mas você percebe Que eu falei Que é dentro De um terreiro É bem diferente Você está Num ambiente propício Aquilo Você está Num espaço adequado Para aquilo Certo? Minhas considerações Sobre incorporação Incontrolável São essas Se você tem Alguma sugestão Alguma crítica Alguma ideia Ou enfim Ou com você aconteceu De algum jeito Diferente Disso que eu falei Me deixa saber Me deixa aprender Com você Para mim é muito importante Essa troca de experiência Entre eu e você Pode ser? Deixa o teu comentário Deixa o teu like Dá essa força Para a gente É muito importante Aqui no nosso trabalho Tá bom? A carona acabou de acabar Eu estou em movimento Dessa forma Você tem que pular Meu axé Meu saravá Minha gratidão E um grande Um grande Um grande Um grande abraço